E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Enio, dessa vez eu respondi o nosso amigo Edinho. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Ele tá falando sobre a autoleitura, né? Vou sempre registrar para pagar menos. É possível? É possível. Mas nada que os rapazes da Enio voltarem a fazer a medição, vai vir uma pancada, amigo. Eu não recomendo você fazer isso, né? Eu sabia que ia vir essa pergunta. Mas tá respondido. Não faça isso, porque quando o rapaz da Enio voltar a registrar, vai ser uma cacetada e você vai ter que ter o dinheiro. Senão vão cortar a sua energia. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui!